A promoção Eu Me Ligo no Sempre Bem está de cara nova e cheia de novidade. Para participar é muito fácil. Depois de assistir o programa, você vai bem rapidinho no nosso portal e responde a pergunta da promoção. Lembrando que a pergunta é sobre o programa de hoje, hein? Aí, no domingo que vem, tem outra perguntinha e assim é até o final do mês. A premiação é incrível e tenho certeza que você aí de casa vai adorar. Imperdível, viu, gente? Agora ganha quem responder mais rápido e claro, todas as respostas corretas. Se ligue no Sempre Bem e participe. Todo mês teremos vários prêmios esperando por você.